Um jovem de 19 anos marcou o encontro pela internet e acabou morto no Jorge Teixeira, zona leste da capital. A família da vítima que não quis gravar entrevista acredita que foi uma emboscada. Alexandre Pimenta da Silva, de 19 anos, foi assassinado com quatro tiros na madrugada desta terça-feira. Segundo testemunhas, ele estava acompanhado de uma jovem loira. Tudo aconteceu em frente a esta lanchonete. Segundo testemunhas, Alexandre teria saído por volta da meia-noite para buscar a moça em casa, que conheceu por meio das redes sociais, e a teria trazido para esta lanchonete aqui no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Ele teria pedido o lanche de dentro do carro quando apareceram três homens em duas motocicletas e começaram os disparos. A moça teria saído do veículo antes de iniciar o tiroteio, com o celular da vítima nas mãos. Alexandre chegou a ser levado ao Hospital Platão Araújo, mas não resistiu. A esposa dele está grávida, de seis meses. A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso. Pode ter sido uma coincidência, estarem juntos, de repente pode ter sido assaltado, ou de fato ela pode ter armado alguma situação para assaltá-lo, de repente houve alguma reação. Nós estamos avaliando, sabemos que ele não tem relação nenhuma com o crime organizado, então estamos investigando. O delegado ainda faz um alerta para quem costuma marcar encontros pela internet. Temos que ter muito cuidado com essas situações, principalmente ao passar nossos contatos pessoais, passar nossa rotina, porque muitas das pessoas se utilizam de todas essas informações ou para assaltar e até mesmo matar, dependendo do caso. Um homem foi preso, suspeito de matar o engenheiro agrônomo do INCRA. Ele trabalhava para a vítima e matou porque o salário estava atrasado, segundo a polícia. O assassinato foi em janeiro deste ano, no ramal Santa Cecília, na M-010. Elmir Vaz de Oliveira era engenheiro agrônomo do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Segundo a polícia, ele devia quase R$ 2 mil para Ronei de Souza, que limpava o terreno da vítima. Essa motivação é razão de dívidas, de trabalhos realizados no sítio de Ronei, onde o autor alega que ele não pagava, então ele decidiu que já que ele não vai me pagar também, ele não irá fazer isso com mais ninguém. Então ele decidiu ali ceifar a vida. No dia do assassinato, Ronei esperou Elmir sair para ir jantar na casa dos vizinhos, quando atingiu a vítima com sete golpes de terçado. Ronei criou ali um factóide para tentar encobrir esse homicídio, dizendo que passaram quatro pessoas e cometeram esse homicídio. Segundo o filho do engenheiro, a família já desconfiava de que Ronei era o principal suspeito do crime. Pelas mensagens dele, que ele já me mandava, eu que tinha acesso a ele, né? E áudios também, eu gravava áudios dele e daí eu já tirava que ele era o culpado. No dia do assassinato, Ronei ainda levou dinheiro que estava na carteira do engenheiro e um celular. Ele foi preso em Maués e lá ainda é investigado por um outro homicídio e também tem passagem por furto no município. A seguir, o delegado de Manicoré sofre atentado e mais a história de dedicação da família Barbosa, que herdou do pai o amor pelo judô. Já, já.